Música Começando mais um Papo com o Bench, o primeiro de 2012, eu vou te falar, meu, eu tô há mais de três anos tentando entrevistar esse cara, ô bicho difícil, mas água mole, pesa dura, tanto bate até que fura, Ronaldo Fenômeno, até que enfim, hein? E aí, Ronaldo, beleza? Beleza. Pô, obrigado aí por você ter me atendido aí, eu tô na luta aí. Você tá acostumado com um zagueiro chato, né? Então, se eu não sou assisto, tô fudido. Ronaldo? É, tranquilo. Recentemente eu entrevistei o Marcelo D2, que na minha opinião fez uma música pra você que é impressionante, perfeita, né? É. E ele começa a música dizendo, agradeço a Deus por ter sido escolhido no meio de tantos. Você agradece todo dia isso ou não? Pô, agradeço muito. Agradeço todos os dias por ter me dado esse, a Deus, né? Por ter me dado esse dom maravilhoso que foi de jogar futebol. Logicamente, eu aprimorei, eu me dediquei, me sacrifiquei muito por causa desse dom e por causa dessa escolha de ser jogador de futebol. Mas, acima de tudo, o dom que recebi foi extraordinariamente importante e maravilhoso pra mim. E a outra frase que eu acho mais perfeita ainda é que ele fala, e como todo guerreiro brasileiro, às vezes eu caio, mas eu me levanto. Pô, Ronaldo, eu vou te falar, cara. Olha, eu acho que sim um diretor mais ferrado de cinema, o Coppola, que é o nosso ídolo. Tá aqui, ó. Nós somos... É? O homem que fez o nosso filme. Olha, ó. Poderoso Chefão. Acho que se ele tivesse feito o roteiro da tua vida, não seria assim, né? É uma loucura, né, cara? Ah, fantástico. Assim, a minha vida, eu não tenho do que reclamar. Eu não poderia imaginar nada melhor, assim, olhando, assim, pro passado, pro início da minha carreira, pro meio, fim. Acho que foi tudo, assim, perfeito. Eu não tenho o que reclamar. Deus me abençoou demais por uma escolha tão genial que foi essa de jogar futebol. E o Marcelo D2 e o Mano Brown, Racionais. Que eu entrevistei também, que é teu fãzaço. É, os caras, pô, eles mandam muito. Eles fizeram as duas melhores músicas que produz, assim, a minha história, né? A do Marcelo D2 e a do Racionais, agora, que foi lançada recentemente. Que é demais. Inclusive, quando eu entrevistei o Brown, foi engraçado, porque o Brown Santista doente, né? E na última entrevista que eu fiz com ele, ele falou assim, tá ligado, meu? Pô, aquela bola do Ronaldo, maior maldade, né? Meu, veneno puro. Ele deu aquela matadinha, eu falei, ferrou, é gol, né? Ô, Ronaldo, mas sabe que uma das coisas que sempre eu falei, que mais me impressiona em você, é o poder que você tem de se reerguer, cara. Eu vou ser super sincero, porque a gente tem que falar as coisas na frente, porque a gente fala lá, quando escreve, quando comenta. Juro, nas três, nas três vezes que você se ferrou por contusão séria, nas três eu achei que você não voltava. Inacreditável. E não é que você volta, né? Você volta num juros de correção monetária. Como é que é isso, cara? Você sempre... Porque, por exemplo, você poderia ter parado se quisesse. Financeiramente, poderia parar e tal. Mas você foi lá, persistiu, cara. Aquelas contusões que a gente viu, o Brasil ficava todo mundo, né? Puta, o Ronaldo, olha o que aconteceu. Como eram esses meses, Ronaldo? É a família que te ajudava? É a tua cabeça mesmo que é foda? Ah, então. Eu sempre fui muito focado, muito dedicado nas minhas escolhas, nos meus objetivos. Então, o futebol, pra mim, sempre foi tudo, assim. Foi o que abriu as portas da vida pra mim. E todas as vezes que eu machuquei, realmente foram lesões gravíssimas, assim. Que não tinha precedente no futebol. Então, sempre criou-se a dúvida se voltaria a jogar, se estaria bem fisicamente. E se suportaria o nível profissional depois das lesões. Então, isso tudo realmente era um problema na hora de pensar, pô, lá na frente eu quero voltar a jogar. Mas eu fazia um planejamento muito curto prazo. E o meu amor pelo futebol que fez realmente me superar, me dedicar tantas horas pra fazer fisioterapia, me dedicar tantas horas treinando, concentrando. Me falaram que a tua primeira, a tua fisioterapia, era uma coisa absurda, né? É, vira e mexe, eu encontro pessoas que não são ligadas ao futebol e que, por um motivo ou outro, estão fazendo fisioterapia. E elas sempre comentam, nossa, como você aguentou tantos anos fazendo fisioterapia. Porque fisioterapia não é que seja uma coisa muito agradável. É mecânico, né? Sempre a mesma coisa. É aquela coisa mecânica, um tratamento chato, mas muito necessário. Eu adorei tanto no futebol, joguei até 35 anos, graças à fisioterapia. Mas você chegou, teve alguma das vezes que você falou, ah, porra, chega, meu, não dá. Eu não vou, não dá, não dá. Eu não tenho mais saco de novo, nenhuma, nunca, nem. Quando você sozinho, às vezes, fala, porra, cara, e agora? Não, nenhuma. Das lesões e operações, nenhuma. Agora, no último ano no Corinthians, já estava já, que juntou muita coisa. Eu estava com uma dor há um ano já no pubis e panturrilha, enfim, posterior. Problema de junta, né, meu? Junta tudo, joga fora. Já era um aviso muito mais importante, meu, você tem que parar, já está na tua hora. Então, foi aí que eu decidi mesmo. Eu estava sofrendo demais, não estava rendendo o que eu sei que eu poderia, eu sabia que poderia render. Então, aquilo me forçou a tomar uma decisão antes do planejado. E como é parar? Tem uma frase do Zico? É que todo mundo fala que a frase é de um, é de outro, mas o que eu saiba é do Zico. O Zico fala que o jogador de futebol, infelizmente, morre duas vezes. Quando para, né, e depois. Porque, por mais, às vezes, não é nem a grana, né, Ronaldo? É jogar, é a galera, é a adrenalina, a vibração. Você foi se preparando? Naquele dia, por exemplo, eu estava na despedida lá da seleção brasileira. Você já tinha parado, mas, pô, é fechar a porta, né? É a amarelinha. E aí, cara? Realmente é doloroso, é triste, é sofrido. Mas a gente tem que se acostumar. Eu, quando decidi parar, foi realmente uma decisão muito pensada, apesar do pouco tempo que tive para pensar, mas pensei em todas as possibilidades, conversei com a família, com amigos próximos e a decisão foi tomada porque realmente não podia mais, né? O corpo estava pedindo aquilo para mim. Mas é difícil, é difícil. O que eu mais sinto falta realmente é esse contato com a torcida, no estádio, aquela sensação de você ser protagonista no jogo, de você fazer um gol decisivo. Isso eu sinto muita falta. Isso aí não tem jeito, né, meu? Isso não volta mais, né? Tem pressão. Vem cá, você ficava puto. Você é cara de ler jornal, ouvir rádio, crônica esportiva. Você é daqueles que acompanham e ficava puto? Pô, cara, tá falando que eu tô gordo, ou tá falando que eu tô isso, ou tá falando que eu tô aquilo. Ou você nem dava bola e... Eu sempre fui muito ligado às notícias e... Principalmente no meio que eu convivo, né, no futebol. Então eu sempre tive que acompanhar, meio que, obrigatoriamente, né? A gente tem que aprender a lidar com a imprensa, com os amigos, com os inimigos, enfim. Mas é... E sempre procurei entender o lado de cada um. O profissional da informação, que sempre... Ou que criticava, ou que elogiava. Então eu sempre soube lidar muito bem com isso, com elogios, críticas. Mas você teve muito mais elogio que crítica. Sim, mas muitas das vezes as críticas são maiores, tem uma repercussão maior, uma influência maior nas pessoas. Então, por exemplo, o caso de ser gordo, ou acima do peso, enfim, isso pegou muito forte, né? Mas isso não mais no final, né? É, por mais que eu jogava bem, fazia gols, isso não mudava, né? Então, é uma coisa que... Olha, eu vejo em 2002, foto sem camisa, tava trincado e já falavam que eu tava acima do peso, entendeu? Então, é uma coisa que criou-se e pegou uma força muito grande. Você imaginava, sincero, hein? Porque eu sei que você não pipoca, você sempre fala a verdade. Você imaginava que tua passada pelo Corinthians seria assim, cara? Sim. Na boa. Sabe por quê? No dia que você foi apresentado no Corinthians, era nítido, que às vezes eu tava olhando, porque aquilo foi sacanagem, todo mundo transmitindo ao vivo. O Happy Hood cantando a torcida lá no Brasil, não é mole não, o Ronaldo é mais um louco pra jogar no Coringão. Eu via você coçando a cabeça assim, você fala, caraca, onde eu tô? Fala sério, você imaginava que ia ser esse negócio tão legal do jeito que foi? Não, eu não imaginava. Eu sabia da força da torcida, que era a maior do Brasil, junto com o Flamengo, e eu que era antes flamenguista, agora sou corintiano. Você é corintiano ou teu coração tá dos dois lados? Meu coração é dos dois, Flamengo e Corinthians, mas eu sou mais e participo mais no dia a dia do Corinthians, acompanho. Se tiver a final de Libertadores, se tiver a final de Libertadores, Corinthians e Flamengo, você torce pra quem? Ah, eu vou viajar. Tudo bem, mas se em algum lugar do mundo, você vai ter que falar assim. Eu também, ah, vai o Ronaldo. Pô, se for final, imagina, se for final Corinthians e Flamengo, eu sou o cara mais feliz do mundo, pô. Qualquer um que vencer, eu vou estar feliz da vida. Mas é, mas é... Mas você imaginava, você não... Porque são os dois maiores clubes do Brasil e o Corinthians, obviamente, criou uma simpatia, um amor tão grande, porque eu joguei aqui, no Flamengo eu não joguei. É um amor de criança. E o Corinthians eu joguei e me identifiquei, sofri com o time, vi a reação da torcida. Isso é um apelo muito forte, é uma convivência muito, muito forte. Por isso que hoje eu me considero muito mais corinthiano. Você jogou no Barça, cruzeiro, mas vai, o PSV, o Barcelona, o Real, o Milan e a Inter. Então você jogou, na minha opinião, só faltou o Manchester, que são cinco, para mim, os cinco maiores times do mundo hoje, no primeiro escalão. Em termos de torcida, a torcida do Corinthians, realmente, na Europa não é assim? Não. Essa coisa doentia? Não tem absolutamente nada a ver. Apesar de ser a mesma paixão, o futebol é uma paixão mundial. Na Espanha, os espanhóis são loucos com o futebol. Mas não tem aquela torcida organizada, por exemplo, não tem. Os jogos na Europa, é exatamente como se fosse um espetáculo de teatro. De repente, tem uma boa jogada, as pessoas aplaudem, tem um bonito gol, as pessoas aplaudem. E, a maioria das vezes, o ambiente é mais quente, assim, quando é um clássico entre grandes equipes. Mas, igual no Brasil, não existe. Você vê a torcida do Flamengo, torcida do Corinthians, eles dão um espetáculo à parte no jogo. Você está morando em São Paulo, né? O que, às vezes, eu acho até estranho, porque é muito mais fácil, às vezes, um paulista se adaptar ao Rio de Janeiro do que um carioca se adaptar ao São Paulo. Mas você se adaptou muito bem. Inclusive, éramos vizinhos, até você mudar, porque eu moro ali duas quadras de onde você morava. Eu moro no Adriano hoje. Moro no Adriano. O Adriano mora lá. Ô, Ronaldo, quando você vai para o Rio? Porque a gente, eu recebo, é negócio de Twitter, é blog. O torcedor do Flamengo, não posso falar muito, mas aqueles que a gente tem mais contato via as mídias sociais. Os caras ficam putos contigo. Pô, o Ronaldo é traidor. O Ronaldo desprezou o Flamengo, pá, pá, pá. Quando você está lá, os caras, quando te vêm na rua, alguém vem falar? É um ou outro, mas é muito pouco. Não houve traição, primeiro porque eu sempre, antes de vir para o Corinthians, eu sempre me declarei flamenguista. Só que eu não tive nenhum compromisso, nunca tive nenhum compromisso com o Flamengo. E eles nunca fizeram propósito? Os caras nunca chegaram. Ronaldo, vamos sentar e conversar. Não, nunca fizeram uma proposta. Hoje em dia, o relacionamento é bem melhor com a Patrícia Mourinho e com a diretoria do Flamengo. Nós temos um relacionamento ótimo. A gente procura ajudar o Flamengo buscando patrocínios, fazendo algumas ações em conjunto. E hoje eu posso afirmar que eu sou corintiano em São Paulo, flamenguista no Rio e tem os dois junto comigo. E fala que você vai ajudar o Flamengo, que você vai anunciar essa semana o novo patrocínio da Camisa do Flamengo, que está todo mundo falando. A gente está tentando. É em um dai mesmo? Existem negociações, existem empresas interessadas no Flamengo, no Corinthians, no São Paulo. Eu tenho esses clubes, principalmente, porque estão sem patrocínio na camisa. Quer dizer, o Corinthians tem o patrocínio na camisa, mas vai acabar o contrato em final de março, no final desse mês. Mas a gente está aí, de acordo com a exigência e pedido dos clubes, buscando novas parcerias. Mas e aí, um dai? Olha, eu não posso afirmar quem seria, quem são os possíveis parceiros. Mas tem muitas empresas interessadas. A gente tem encontrado dificuldade também na hora de encontrar parceiros para os clubes, porque o mercado, nesse sentido, está mudando muito. Então, os clubes têm que entender que as parcerias exigem muita entrega do clube. Então, nesse novo modelo de parceria, a gente entende que os clubes têm que se comprometer muito mais na hora de entregar um projeto, na hora de entregar não só a propriedade, que é a camisa, mas sim as ativações que tem que ter durante o ano. Por isso que eles afugentaram os grandes investidores. Os acordos são mais demorados para fechar, os investidores exigem muito mais. Mas eu acho que é um caminho perfeito para o futebol evoluir. Quem você acha que mudou o marketing esportivo no Brasil? Foi você. Eu acho que a minha chegada teve uma participação importante para essa mudança. Mas eu acho que é o mercado em si, a exploração mundial, a gente vai aprendendo também com os gringos, a maneira que eles vão explorando os eventos. O jogo de futebol é um grande evento e que tem que ser explorado em todos os detalhes, mas de modo que os clubes saiam fortalecidos também. Sim, mas quem mudou foi você. O modelo de negócio mudou totalmente. O marketing esportivo no Brasil vinha engatinhando e tem que ser verídico isso. É antes de Ronaldo, depois de Ronaldo. Ronaldo, essa fórmula de poder repatriar um jogador oferecendo uma propriedade da camisa, essas coisas não existiam. Até porque não tem como viabilizar hoje um jogador caro. Até porque o futebol brasileiro tem receitas ainda de terceiro mundo e quer pagar salário de primeiro mundo. A conta não bate. Tudo isso vai mudar muito. Tudo isso vai mudar muito. A gente não pode achar que o futebol brasileiro continua como o futebol de 20º colocado no mundo. Nós somos hoje uma economia muito forte e o futebol não pode ser diferente. O Brasil tem capacidade para investir muito mais em futebol. As empresas devem investir muito mais em futebol. Nós vivemos aí a véspera de Copa do Mundo, Olimpíadas. São eventos importantes. E estão sendo feitos investimentos enormes no Brasil para esses eventos. Eu acho que o povo brasileiro vai sair beneficiado com todos esses investimentos. Você ficou revoltado também com o que o Gênero Mivaldo falou de dar um chute no traseiro? Você também ficou puto com o cara? Você acha que ele falou alguma coisa assim tão absurda? Eu acho que a maneira que ele colocou, logicamente, não foi a melhor maneira para se colocar alguma coisa. Mas foi tratando de uma nação como o Brasil. Muita gente se sentiu ofendida e, logicamente, o ministro Aldo Rebello teve uma resposta à altura. E as coisas já estão se resolvendo. Ele se arrependeu de ter dito daquela maneira, de ter cobrado daquela maneira. Pediu desculpas. Eu acho que foi perfeito o pedido de desculpa também. Não deveria ter falado daquela maneira. Mas eu acho que as reclamações são legítimas. O Brasil está para receber o maior evento do mundo, que é a Copa do Mundo. A FIFA, o que ela faz? Ela quer ter garantia de que esse evento vai ser um sucesso. E como aconteceu em outros países, ela precisa dessa garantia do governo de fazer uma grande Copa do Mundo. Você acha que se fosse hoje, você acha que a gente teria condição de fazer uma Copa do Mundo, Ronaldo? Olhando essas coisas, a gente vai pegar um avião, cara, hoje pegar uma ponte aérea, meu. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente pega um voo internacional, a gente chega no aeroporto, é um caos. Transporte público, falta hospital, os estádios estão atrasados. Você acha que se fosse hoje, a gente teria condição... Se a gente comparar o Brasil hoje com a Inglaterra, com a França, com a Alemanha, é uma coisa totalmente incomparável, ou não? Eu acho que nós sabemos, eu acho que o governo sabe, todos nós sabemos que hoje em dia não seria possível fazer uma Copa do Mundo. Mas para isso que está tendo essa grande mobilização no país inteiro, tanto o poder público, como as pessoas envolvidas, como o comitê, a FIFA, todo mundo está envolvido para fazer um grande esforço para detectar os problemas que temos que melhorar e fazer do evento da Copa do Mundo um grande evento. De modo que tudo funcione bem, o translado dos turistas, a parte de hotelaria, a hospedagem dos turistas, os estádios têm que estar prontos, a mobilidade urbana tem que ser entregue. Então, tem muita coisa a ser feita e eu acho que a gente está no caminho certo para fazer. Em 2014, teremos plena condição de fazer uma excelente Copa do Mundo. Você sonhou um dia ser presidente da CBF? Você seria? Não, eu nunca sonhei, nunca planejei, nem... Eu tenho uma ótima relação, inclusive, com o Ricardo Teixeira e nunca falei disso com ele. Mas eu acho que é um cargo onde, com certeza, dá para fazer muita coisa em prol do futebol. Se você fosse presidente da CBF hoje, qual é uma coisa que você fala, pô, isso eu mudaria? Por exemplo, você acabaria com os estaduais? Ou você manteria esses campeonatos? São muito chatos, cara. Não, eu não acabaria com os estaduais e isso depende das federações também, né? Mas eu faria diferente. Como? Eu faria diferente com muito menos jogos do que... E menos times também? Não, não. Os times eu deixaria os times que for. O Paulista tem 20 clubes? O Carioca tem 16? Eu faria uma prévia entre os times, por exemplo. No Paulista eu faria uma prévia de campeonato do interior, por exemplo, e faria... E os grandes entrariam na semifinal, isso? E faria os grandes numa semifinal, oito times numa etapa final, né? Porque você vai fazer 20 jogos. Você não consegue imaginar Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians fora da classificação de oito times. Impossível. Se você fizer o time da Nine, você vai classificar também. Você não consegue pensar que algum desses quatro times vai ficar fora de oito colocados. Então você faria uma parte anterior à parte final e daí sairia o campeão. Assim você diminui os jogos, o desgaste dos clubes que têm outras competições. O primeiro semestre sabemos que é um semestre complicado, né? Com Libertadores, Copa do Brasil. Então ia melhorar bastante. E também não ia perder a força e a tradicional rivalidade dos estaduais. E aí